Qual o valor do resto da divisão? Aí eu quero ver. Ó, a galera marcou 6, a maioria aí, vamos ver. Como que eu acho o resto disso aqui fácil, gente? Teorema do resto, né? Polinômio dividindo um polinômio de grau 1, cara. Não tem caô. Acha a raiz do polinômio de grau 1. Aqui, no caso, deu x igual a 1. E taca no polinômio. Teorema do resto fala isso para você. Dividir um polinômio por um polinômio de grau 1, a raiz do polinômio de grau 1, aplicada no outro polinômio, eu vou te dar o resto direto. Então, fica 2 vezes 1 ao cubo. Opa! Menos 2 vezes 1 ao quadrado. Menos 1, mais 7. Aí, vamos lá. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar menos 2. Morreu, morreu. Menos 1 com 7, vai dar 6. Qual que a galera acertou ali? Então, a galera... Está afiada essa galera, hein?